Bom dia gente, sexta-feira de Natal, Feliz Natal todo mundo, resolvi gravar esse vídeo bem na louca, tô vindo dar um mergulho todos os dias, bem dizer, é todos os dias eu tenho vindo dar um mergulho cedo, faço meu café e venho dar uma jump aqui na água só e boa. E aí que tem umas ondinhas no coco, sempre tá quebrando uma marola, mas eu nunca trago prancho de manhã, sei lá, não sou muito enxergado de manhã, a gente tá meio mole ainda, né? Mas hoje eu resolvi trazer a pranchinha, acho que fazem, caraca gente, mais de mês que eu não surfo de pranchinha, eu falei, vou levar a pranchinha hoje só pra ver o que dá, pra se sair um birubi. Tô surfando muito de pranchão, quer dizer, só de pranchão praticamente, e mais à tarde, meu horário da queda é mais à tarde. Então, vamos ver se vai sair, né, um birubi ali, sei lá, se dá pra dar, parece que tá bem fraco, muito bom dia galera, beleza? Seguinte, seguinte, vídeo de pranchinha hoje, com intenção de dali, mas tá quebrando muito lá atrás, eu não vou passar arrebenta, tô vendo uma corrente de retorno bem aqui na frente, vou aproveitar pra vocês e tentar mostrar ela, soltar minha prancha na corrente pra vocês verem como puxa, e vai ser esse o vídeo, beleza? Então fiquem espertos galera, com as correntes de retorno, tá uma marola aqui, ó, ela tá quebrando aqui, ó, uma marolinha, bem no corpo, bem no raso, mas ainda assim, a corrente tá bem visível aqui na minha frente, eu caí um pouco pro lado dela, pra ela me arrastar pro lado e depois pra fora, vamos ver como é que vai ser, eu vou deixar, vou deixar o surf de pranchinha pra outro dia, porque, né, não rola passar essa arrebentação aí, tá muito longe, olha aí a marola, então é isso galera, ó, aqui ainda tá um pouco tranquilo, a onda consegue ter alguma formação, mas ali pro lado ela já tá puxando bastante pra lá, a maré tá enchendo, e depois, pum, pra fora, beleza? Dá um mergulhinho aqui, né, pra refrescar, vamos aí então, ó, já dá pra sentir a puxada pra lá, e daqui a pouco vai puxar pra fora, assim, ou é assim, ou é assim, tanto faz, né, o importante que, o importante e perigoso é que você vai ser arrastado pra fora, olha a onda lá atrás, tá quebrando bem lá atrás, como eu tô com a remada meio defasada, eu vou deixar abaixo essa remada, e é isso gente, o mergulhinho das 6 da manhã, hoje eu trouxe prancha, nunca trago, só venho com uma caneca de café, 250ml de café na mão, e a sunga pra dar um mergulho, gravar alguma porcaria pro Instagram, e aqui pro YouTube, hoje eu trouxe a GoPro, beleza? vou ficar aqui sem os pés na prancha, pra ela me arrastar ali a corrente, tá bem aqui do lado gente, bem aqui do lado mesmo, então se liga na pranchinha, que ela vai ser arrastada pra lá, e daqui a pouco já vai ser arrastada pra fora também, tão vendo aqui? tão vendo aqui na frente? aqui na frente que começa o troço perigoso galera, começa a puxar pra fora, enquanto minha prancha, enquanto minha prancha é sugada pra uma corrente de retorno, eu vou fazer meu merchan básico, ainda dá um pouco de pé aqui, dá uma ponta de pé aqui, e vocês sabem que o site da Solfins, tem 10% de desconto pro meu cupom GIASIUVATV, todo site 10% OFF para a fina deck leste que vocês precisarem, e é isso galera, basicamente corrente de retorno, ficar espertíssimo, porque quando ela te arrasta, a principal forma de você sair dela, é nadando para os lados, para as laterais, beleza? nunca pra praia diretamente, lá dá pra lateral, tipo aqui ó, vou sair da corrente, não vou nadar direto pra praia, vou nadar pra lateral, beleza? porque você tem que sair da corrente primeiro, tipo aqui ó, não vai dar pra eu nadar segurando, segurando a GoPro, mas basicamente é isso, nadar para a lateral, e aí depois você, depois que você sair da corrente, daí você pode nadar para a praia, beleza? acho que é isso gente, quebrou uma onda, quebrou uma onda, e levou minha praia, então basicamente é isso, qualquer dúvida, comentários, outra coisa bem interessante, que aconteceu esses dias, comigo, quando está quebrando uma marolinha no coco, deixa eu sair daqui pra dar pé, né? achei que eu não ia conseguir sair, da corrente, não ia dar pé, tá maluco meu, tá arrastando pra fora aqui bastante, o que acontece direto com a galera também, que acaba sendo arrastado pra fora, sem saber, normalmente, quando você está no meio, onde quebra a onda, minha prancha indo pra fora de novo, a onda arrastou ela, já está aqui ó, e aí é a marolinha meu, ó, quando você está no coquinho, e está quebrando onda na sua cara, nas suas costas ali, normalmente você mergulha, você fura a onda, e se você não sabe meu, quando você, a onda vai quebrar, ela te arrasta pra fora, ela dá aquela chupada, e daí quebra, faz, então você mergulhou uma, mergulhou duas, acabou, já praticamente passou a arrebentação, cara, aqui olha só isso, está puxando pra fora, olha isso, e aí esses dias, eu estava pegando os jacarés aqui no coco, resolvi mergulhar umas ondas, e umas eu esperei, as que eu esperei, me arrastou tipo um monte pra fora, é quando eu mergulho, quando a gente mergulha, você já está, bem dizer, fora, já passou pelo menos o coquinho, e aí te arrastou ali, não dá mais pé, acabou, o cara já entra em desespero, e ferrou, amanhã é, nunca passar da cintura, pra quem não sabe nadar, o que, meu, muito perigoso gente, e agora essa época é bem perigoso, porque as praias estão lotadas, por mais que está lotado de vírus, está tudo lotado, a galera não está nem aí, e, é isso né, Feliz Natal a todo mundo, espero que vocês se cuidem, e, é isso, comeu a sobra do peru de ontem, não sei nem onde é que está a minha prancha, comeu a sobra do peru de ontem, e, aquele, jantar engraçado, com os tios, primarada, e tudo mais, todo mundo perguntando, cadê a namorada, ou perguntando da ex, pior ainda, e é isso galera, obrigado por assistir, tamo junto, curte aí, se inscreve, é, cadê minha prancha? não poderia deixar de comentar, que eu me senti, muito prego, vindo de prancha, e não pegando, nenhuma onda, não dropei, nenhuma onda, minha prancha, arrastou para a areia, acabou que, pegou uma espuma, ali, veio parar na areia, muito engraçado gente, vai estar muito gostoso o clima, 6h20 da manhã, agora, cheguei 6 horas aqui, maravilhoso meu, plantado do sul, solzinho, aí querendo sair, tempo meio fechado, hoje é natal, 25, vou tentar apostar hoje ainda, e, trampo só até uma hora, animal, animal, e é isso gente, valeu por assistir, tamo junto, feliz natal, tudo de bom, muita saúde, e, graças, sempre, vem sol, força, e, 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 Tchau.